Postos de combustíveis são parada obrigatória para quem tem veículo automotor. Para encher o tanque, é necessário desembolsar valores. Valores esses que poderiam ser bem mais baixos. Pelo menos, é esse o desejo dos consumidores. Bom, pelo menos temos boas notícias. É que a Petrobras anunciou um novo corte no preço de dois combustíveis. A partir desta semana, o diesel vai ficar 1,7 mais barato nas refinarias. E a gasolina, 2%. Mas o repasse para o consumidor depende dos postos. Dá para andar melhor, muito mais. Porque se a gente economiza, vai melhorar no bolso. Desde o começo de julho, a estatal vem trabalhando um novo formato de reajustes. Esse foi o quinto ajuste de preços desde que essa nova política teve início. Quando essa nova estratégia entrou em vigor, a gasolina havia sido cortada em 5,9%. O diesel, em 4,8%. No último ajuste, que ocorreu no sábado, dia 8, a Petrobras reduziu o preço do diesel em 0,2%. E da gasolina, em 0,7%. Neste posto de combustível da cidade, o litro da gasolina está sendo comercializado a R$ 3,35. O litro do diesel, R$ 2,80. Mas esse valor não é geral. O preço cobrado depende de cada posto. Assim como os demais consumidores, o socorrista Paulo Moura não esconde o desejo de poder encher o tanque da moto, pagando bem menos. Porque sobraria mais dinheiro para abastecer ela por mais tempo.